Olá, neste vídeo nós iremos apresentar os principais processos de configuração da fechadura digital FEB 330 da Soprano. A FEB 330 é uma fechadura indicada para portas de madeira, mas pode ser também utilizada em portas de outros materiais, exceto em portas de vidro. Lembrando que para instalação da fechadura é necessário que a porta possua de 35 a 100 milímetros, independente do material. A função a seguir serve para acessar o menu de configuração da fechadura e será utilizada em todas as operações. Digite uma senha de 4 a 12 dígitos e asterisco para confirmar. Asterisco e sustenido não são caracteres válidos. Por fim, pressione o botão de registro para registrar a senha e um sinal sonoro será emitido. Abra a capa das pilhas do corpo interno e pressione o botão de registro. Coloque a mesma impressão digital três vezes na área de verificação e um sinal sonoro será emitido. Pressione o botão de registro e em seguida o número 2 por 5 segundos e um sinal sonoro será emitido. A senha 3D é uma função de segurança que previne o roubo de senha quando esta for exposta, reconhecendo o tempo de digitação de cada número. Veja o exemplo a seguir. Pressione o botão de registro, digite as teclas 1 e 2 e pressione o botão de registro novamente para ativar a função. Digite uma senha de 4 a 12 dígitos. Para diferenciar o tempo entre os caracteres, mantenha pressionado o dedo no número ou até que o teclado pisque por duas vezes. Pressione o botão de registro e um sinal sonoro será emitido. Pressione o botão de registro, digite as teclas 1 e 3 e pressione novamente o botão de registro para desativar a função. Pressione o botão de registro, na sequência digite 3 e pressione novamente o botão de registro. Pressione o botão de registro, na sequência digite 6 e pressione novamente o botão de registro. Para ativar, pressione o botão de duplo bloqueio por 3 segundos quando a porta estiver fechada. Para desativar, puxe a maçaneta para baixo ou pressione o botão de duplo bloqueio. Quando a porta estiver fechada, toque o touchpad e insira a senha cadastrada. Na sequência, pressione a tecla sustenido e a senha novamente, seguido da tecla asterisco. A função duplo bloqueio permite que o usuário desative a fechadura do lado de fora do ambiente, no caso de esta ser ativada acidentalmente. Para ativar, toque o touchpad do lado de fora, pressionando o botão zero e após o botão sustenido por 5 segundos. Essa opção de segurança mantém a sua senha a salvo de intrusos ou estranhos. A fechadura permite que você digite números aleatórios falsos antes da sua senha real. Veja o exemplo a seguir. Digite números aleatórios falsos e, na sequência, a senha cadastrada 1234 e, em seguida, aperte asterisco. Pressione o botão de registro e, em seguida, sustenido e 7 para baixar o volume. 8 para silencioso. 9 para aumentar o volume. Finalize pressionando o botão de registro para confirmar. Toque o touchpad por 2 segundos para ativar a função e digite a senha cadastrada para abrir a fechadura. Quando as pilhas descarregarem, é possível acessar a fechadura através de uma inserção de uma bateria 9V no local indicado abaixo do touchpad. Nesta função, se você digitar uma senha errada ou utilizar uma impressão digital não cadastrada por 3 vezes em sequência, um alarme irá disparar por 30 segundos, causando o bloqueio da fechadura neste período de tempo. Após o disparo do alarme, o desbloqueio só poderá ser feito por modo diferente ao que causou a sua ativação. Para registrar, pressione o botão de registro seguido das teclas 8 e 3. Digite o botão de registro novamente. Na sequência, digite uma senha de 4 a 8 dígitos e finalize pressionando o botão de registro. Para excluir, pressione o botão de registro seguido das teclas Sustenido por 3 vezes. Na sequência, digite 7 e 3. Logo após, pressione o botão de registro, digite a senha que deseja excluir e finalize com o botão de registro. Pronto! Sua fechadura digital FEB 330 foi instalada. Até a próxima!